Música Aferro e fogo não dá Com tanta indiferença Vendo a vida passar Tropeços e tropeços Pedras no meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras Se perderam no ar Tão perto dos seus olhos Longe dos seus carinhos Por Deus, tudo acabou Eu já não aguentava mais Viver como eu vivi Sofrer como eu sofri Foi longe até de mares Sozinho vai ser bem melhor Da que remediar o fim É bem melhor perder Se nada faz doer Como está doendo em mim Aferro e fogo não dá Com tanta indiferença Vendo a vida passar Tropeços e tropeços Pedras no meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras Se perderam no ar Tão perto dos seus olhos Longe dos seus carinhos Por Deus, tudo acabou Eu já não aguentava mais Viver como eu vivi Sofrer como eu sofri Foi longe até de mares Sozinho vai ser bem melhor Da que remediar o fim É bem melhor perder Se nada faz doer Como está doendo em mim Aferro e fogo não dá Com tanta indiferença Vendo a vida passar Tropeços e tropeços Pedras no meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras Se perderam no ar Tão perto dos seus olhos Longe dos seus carinhos Terpoços e timorga Tão perto dos seus olhos O que é isso?